Hey seus lindos, bora então começar aqui com o Core Blocks grátis Você vai clicar na opção de chapters ou personagens aqui do Avatar Shopping Clicar nesses três tracinhos, você vai mudar o preço pra 0 e 0 Depois você vai baixar aqui, colocar em criações recentes e tá aplicando E aí aqui você consegue já tá indo atrás deles porque aqui fica mais filtradinho Deixa eu ver se eu acho aqui pessoal, aqui ó, achei Abdominantio da Peruba Peruba, sei lá que tá escrito aqui, mas esse é o nome, quem quiser tá pesquisando Também consegue pesquisar que você encontra esse personagem, é só clicar aqui Pra tá resgatando e ele fica mais ou menos assim Mas óbvio, vamos vir aqui na parte de customização, inclusive tá dando esse erro aqui no Roblox Deu algum problema gigantesco hoje no Roblox que tava tudo travado Mas enfim né pessoal, vamos vir aqui na opção de cabeça e corpo E agora você pode tá escolhendo tanto a perna esquerda quanto a perna direita Vai pela sua escolha Geralmente os Roblox ficam na perna direita Mas caso você queira deixar na perna esquerda, tudo bem Eu vou colocar na direita porque é mais comum tá É esse daqui, olha, o seu vai tá em primeiro tá Mas como eu já tinha pego, já ficou aqui pra mim E olha que legal que fica pessoal, acho que dá pra fazer aí um Roblox bem bacana Inclusive se você quiser, você pode pôr até um sapatinho Pra disfarçar aquela partezinha ali de baixo, tá vendo? E eu acho que fica bem legal, gostei bastante E assim até parece mesmo um Roblox dependendo do estilinho de roupa que você tá colocando E se você quiser ainda dá pra tá mudando a corzinha ali da parte de baixo É só você vir na opção de skin, advanced ou avançado E escolher a perna que você selecionou Então eu vou colocar a perna direita, né, porque foi o que eu selecionei E olha, ele muda a cor e fica bem legal E você pode pôr a cor que você quiser, tá pessoal? E esse é o resultado da perna de Corblox grátis Vamos tá entrando agora no jogo chamado Ultraverse, tá pessoal? Esse jogo aqui eu vou deixar no primeiro comentário fixado E assim que você entra pessoal, você vai vir aqui, olha, e já tem o cabelo Inclusive se eu tentar pegar vai falar que eu não tô no rank Porque você tem que tá no rank de 20 mil, tá? Pra conseguir esse cabelo que eu tô aí Mas Milka, como é que eu consigo chegar no rank 20 mil? É fácil, é só você realmente tá jogando o jogo Vocês podem ver que ali meu rank tá como infinito Porque eu ainda não tô no rank 20 mil E aí tem vários minigames Tem ó, você pode rodar roleta Você vai conseguindo pontos, isso ajuda Jogar os minigames, vencendo os minigames Que conforme você vai jogando, você vai aumentando de rank Eu acho os joguinhos bem simples Não é tão difícil aumentar de rank E aí depois que você conseguir chegar no rank 20 mil Você já consegue tá resgatando aquele cabelo Como limited grátis dentro do jogo O próximo cabelo pessoal Ele tem um total de 5 mil cópias Correção pessoal, durante a edição desse vídeo Eu falei errado Não eram 5 mil cópias, e sim 500 cópias Só pra deixar bem claro aqui pra vocês Ele ainda não possui um jogo específico Mas já temos aí uma grande possibilidade De ele tá saindo nas próximas semanas Mas o criador ainda não falou muito sobre ele Eu tô falando desse cabelo aqui super lindo, gente Que ele já era pra ter saído há um tempo Só que até agora o criador não falou nada Mas pelo que estamos vendo aí Ele já colocou uma quantidade de estoque Então possa ser que ele esteja saindo nas próximas semanas E se caso eu tiver mais alguma informação Eu trago aqui pra vocês, tá bom? Ou vocês podem também tá vendo aí no grupo do meu Discord Que a galera sempre compartilha quando tem itens ou cabelos limited grátis Mas lembrando que o grupo não é focado nisso Se você chegou até o final do vídeo E realmente é um lindo uma linda Eu quero que você coloque um emoji de Halloween Que você mais goste aí nos comentários Pode ser qualquer emoji relacionado ao Halloween E eu vou tá dando um coraçãozinho E todo mundo colocar os emojis, tá bom? Um desafio diferente hoje, hein? E se você quiser aparecer no próximo vídeo Hashtag me nota E também já aproveita e deixa o seu like E se inscreva aí no canal E me siga nas minhas redes sociais Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau!